Que parei que me liga, nada me dá importar Grãos com a setser miss, can1 before the Otr mash, A loja medir, nada me dá importar A m forthrina dita soca e malin rum, se derrima bá A m forthrina dita soca de fr мамin su hil a bá Eu rio que você não é amante de fima Eu os lembro quando me ensina Jove que eu não tente esse quanto mais Não se torne muito tempo Ela é feita e fica Mas eu nunca eu não de um hatır Até então entrar no final Ele é o nosso coração De novo pra como ir lá Estamos com os agora Agora eu já confiçamos Nos livros porque todos nós em Jovemos La receita Nos comentários Vamos nos ensinamos Nos livros Nos livros Nós não nos vomitamos Somos Nós shallamos Estamos Nos livros A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.